O fato do teu pai ter sido jogador profissional, assim como o Eric, pai do Rodrigo, foi jogador profissional, tu acha que colaborou pra que você não passasse por alguns dessabores nesse começo de carreira ou não, Sandro? Ajudou, porque ele já passou por isso, né? Então dá bastante conselho pra não fazer, tipo, ele fazer uma coisa errada que ele já fez quando ele jogava. Então ele passava pra mim não fazer. E você ouve bastante, né? Porque ele já passou por isso, né? Tem que ouvir. E vocês chegaram aqui, como diria Caetano Veloso, sem lenço, sem documento. Teu pai me contou a história, comprou a passagem só de ida, não sabia onde ia ficar. Conta aí pra gente, cara, porque essa história é muito bonita. Todo mundo vê agora os teus louros, né? Se tu tem um salário mais ou menos, se você pode adquirir um imóvel, um carro melhor, mas ninguém sabe das dores que você e a tua família sofreram, né? Então a gente... Você tá num 12, né? Não, 10. 10 anos que você chegou aqui? A gente chegou em 2013 aqui e a gente veio por conta própria. Teu pai já tinha parado de jogar? Tinha parado de jogar. Mas tava numa situação financeira difícil, né? Sim, sim. Aí a gente comprou a passagem e a gente falou, vamos lá, vamos ver o que dá. E como é que pintou o teste no Santos? Então, foi um amigo do meu pai. Você jogou no Santos até hoje, né? Só no Santos. Um amigo do meu pai, que aí a gente... Eu, ele e minha prima fizemos um vídeo no YouTube eu jogando. Eu tinha 10 anos e eu jogando com a rapaziada de 17, já. Isso, isso mesmo. Foi de sal. Aí mandou pra um amigo. O cara ficou encantado. Encantado. Aí mandou a gente vir. Só que ele mandou a gente vir. Só que aí nada, demorando, demorando de... Aí você gera por conta própria. Aí a gente falou, não. Aí meu pai falou, vamos? Vamos só a gente, meu. E onde vocês iam dormir, gente? Ah, então. Aí a gente comprou a passagem só de ida. E com pouco dinheiro? Com pouco dinheiro. A gente fez uma lista lá e cada um ajudou. Aí a gente veio de ônibus, 30 horas de ônibus. A Buna era Bahia, né? Aí, tipo, tinha vezes que só eu fazia alimentação, meu pai não. Tinha que fazer um revezamento com o dinheiro sobrado. Não, sempre comia. Ele dava prioridade pra você. Porque você ia precisar ter força pra jogar. E aí fez o teste e passou na primeira. Passei. Era o professor Luciano já? Era o Luciano. Luciano e o senhor Abel. E aí, a primeira noite, como é que foi pra dormir? Então, aí a gente chegou. Aí veio um cara de São Paulo com a gente. Quando a gente chegou, a gente chegou em São Paulo. Ah, um cara foi lá recepcionar vocês? Aí meu pai falou assim, olha, a gente está aqui. Aí o cara, como? Vocês estão aqui? Aí meu pai, é, a gente veio. Aí o cara foi lá, é, pagou a tela pra gente. A gente ficou. A gente dormiu em São Paulo primeiro. Aí depois do sete. A gente chegou no sábado. A gente dormiu no sábado lá, domingo. Aí domingo a gente desceu pra Santos. E aí no segundo eu fiz o teste? Aí no segundo eu fiz o teste. Aí foi aprovado? Você ficou no alojamento ou ficou morando com teu pai? Não, a gente ficou... Eu passei, a gente ficou três meses morando na pousada ali no Gil. Não, no Gil e da Léo, né? Cgalra. A gente chegou no, né? Além de ouvir o whole, né? Vamos lá. O volume. O vídeo. Órico.